Com a tua corda bamba e pão de salsa e zamba Queres que eu danço, que não me canso Diz-me que vais para ver que te vou agradecer Quando eu me intimidar e que o meu brilhéres resgatar Para não parar de dançar, na tua corda bamba Já sem salsa e sem zamba Com a tua corda bamba e pão de salsa e zamba Queres que eu danço, que não me canso Queres que eu danço, que não me canso Queres que tu faço e amareço Sabes que tenho, parabéns estar à beira Mar plantado é o que amo, tu afogas mágoas deste agency É uma moragem de conhecer a fama Peguei, peguei nossa Pesa, nossa Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata